Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Casey Moramos no Japão e essa é a minha família Fala oi papai Oi, tudo bem? Fala oi meninas Gente, hoje é sábado Feriadão aqui no Japão São quase 10 dias de feriado E a gente não saiu ainda para lugar nenhum Porque está muito frio aqui Essa semana nevou bastante E hoje a gente resolveu sair um pouquinho com as crianças E a gente vai num parque que tem aqui perto de casa Assim, dá o que amor? Uns 40 minutos, né? De carro da minha casa É o Parque das Luzes aqui Chama Nabana Nosato Aí a gente vai lá hoje Né, meus amores? A Rafinha está querendo e faz tempo nesse parque Que eu mostrei as fotos para ela E lá é bem bonito, gente É a iluminação de inverno que eles colocam, né? Não é sempre que tem, não É só no inverno que eles colocam E aí a gente vai lá dar uma passeada Espero que vocês gostem do vídeo Se gostarem, curte aí Compartilha e se inscreve no nosso canal Né, meninas? Tchau, tchau Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha a montanha-russa Olha lá, gente Tem um parque Ah, não dá pra ver daqui Tem um parque de diversão ali, ó Que é bem legal também O Nagashima Park E olha lá, olha a montanha-russa Tá vendo, ó Bem outono, olha lá, ó Aqui não dá pra ver, gente Dá pra vocês verem por causa da grade Mas tem um parque bem grandão ali Que a gente já foi nele As crianças não, né? Eu e o Rodrigo Quando a gente veio na primeira vez pro Japão Olha lá, tá vendo que enorme montanha-russa? Olha, gente, que lindo que tá as nuvens aqui, ó Olha o sol atrás das nuvens Tá bem bonita a cor do céu Olha lá, a montanha-russa, gente Não dá pra ver Gente, olha essa pista aqui Ela é bem estreitinha É duas mãos E aqui já tem um barrancão que cai pra baixo, ó As casas ali já Mas não tem nada de proteção Um barrancão pra baixo ali Dá até medo Aí aqui já tem a mureta, ó Passa dois carros bem apertadinhos E olha aqui Aqui tem as casas bem Japão mesmo, gente Bem estilo mesmo A gente mais antiga, né? Porque as casas modernas agora São meio estilo americano, ó As casas mais novas, né? E aqui tem mais casas antiguinhas, ó Bem estilo Japão mesmo Olha esse ali, que legal, gente Aparece o Monte Fuji, né? Olha o vulcão, ó Que estrutura legal, né? É o Monte Fuji lá em cima, né? Que legal Você tá vendo aí a banda É lá em cima, ó Olha aquele ali também, gente Olha Tipo uma superfície bem grande Numa estrutura pequena, ó Várias, né? Não dá pra ver direito Nossa, que coisa diferente que tem pra cá Já estamos chegando, gente Chegamos, gente O estacionamento é gratuito, gente Olha aqui a entrada já, que bonito Ó, tem os ônibus que traz pra cá Os ônibus próprios E olha que bonito já, gente Logo aqui no estacionamento já Olha lá, mãe A gente veio por aí conosco É Mamãe, olha aquela grana É, é tudo assim aqui Olha lá os ônibus, gente Que passa deixando aqui Essa aqui é só a entradinha, pessoal Aí, galera Chegamos aqui, ó Aqui já tem a entrada aqui pra tirar foto, ó Olha o laguinho que tem aqui, ó Bem na entrada Aí, galera Aqui tem muitas lozinhas, ó Restaurantes Aqui tem muitas lozinhas, ó Olha um laguinho aqui, que bonitinho Aí gente, olha aqui, outro lugar aqui bem legal, bem bonito pra gente poder tirar foto Olha gente, tem uma parte de lago aqui Mas eles só acendem as luzes total depois das 5 horas da tarde, tá? Depois das 5 e 10, acho que o Rodrigo falou que viu lá escrito, né? Essas partes aqui, ó, tudo acende dentro do lago Mas ainda tá cedo, né? Ó, essas estruturas aqui, ó, todas acendem, né? Olha lá, gente, que a gente tinha visto lá da estrada, né, ó Do Montefurge Ó, gente, tem vários restaurantes aqui dentro, ó Você vai andando, você vai achando os restaurantes, ó Olha a minha batatinha, que linda! A gente fala batatinha que a vó dela chama ela de batatinha, né, amor? A vó dela sempre chamou ela de batatinha, desde pequenininha Lá no Montefurge Olha lá, gente, ó A gente nem sabia que dava pra subir lá em cima, ó Você compra etiqueto ali, ó Aí você pode subir lá em cima e ver o parque de cima, que legal Quem disse que eu não ia subir no Montefurge, aí, ó Né, filha? Você vai subir no Montefurge? Uhum Você também? Uhum Já tamo aqui, gente, ó Acertadinhos Para vir no parque de cima, gente Esperamos para subir Uru, galera, tá subindo Tá subindo, anda Olha, gente, o marzão, ó Olha o marzão Olha o marzão Olha o marzão Alá, gente, aquele que eu falei pra vocês, lá Um lugar que a gente vinha lá na pista, né, que tinha as estruturas e os negócios em cima Não, 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 não Vamos ver se eu consigo puxar o zú Olha lá, ó Cadê o Nagashima? Olha gente, que lindo Chega lá em cima, a gente vai rodando bem Agora já subiu tudo galera Agora pode levantar Não vai dar pra ver no vídeo, né? Olha gente, que bonito Eu já dei o zoom, mas não vai, não chega Aí gente, já começou a girar Agora vai girar pro parque Olha que bonito, né? Tá rodando, amor Ele vai rodando, mas vai rodando bem devagarinho Olha gente, como é que já tá bonito o parque Já tá começando a escurecer, ó Já acendeu tudo, gente Olha que legal A hora que a gente chegou não tava tudo aceso Só algumas coisas Agora a gente tá acendendo tudo, ó Olha que lindo, gente Olha pessoal, que lindo aqui de cima Olha só, que incrível E olha pro lado de cá, gente Olha ali, que lindo Em cima do lago, olha Gente, olha lá no fundo Lá no site tem essa foto aqui, ó Olha lá que lindo E o Rodrigo ainda não queria subir, gente Olha que lindo você olhando aqui de cima Né? Você vê o parque inteiro Ah, acho que é mesmo Olha lá, as águas É negócio de água, Rafa O negócio vai subindo, olha lá, ó Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom ali pra vocês, gente Pega aí, pega pra mamãe, Rafa Olha lá, gente, tá vendo? As águinhas vai subindo, ó Muito legal Pediram pra descer, porque já vai descer, né? Pediram pra sentar Já tá descendo Ah, mas tão rápido É só uma... Ele dá uma volta, né? Pra gente ver o parque por cima E já desce É rapidinho Né, mandinha? Hã? Tava bonito? Tá Aí, gente, descemos lá Agora é 5h16 E já acendeu todas as luzes Olha que lindo Olha isso, gente Que coisa mais linda Muito legal Agora vamos ver mais coisas Vem, filha É mesmo, né, amor? Gente, eu peço até desculpa Não sei se o vídeo vai ficar longo Mas eu quero mostrar tudo pra vocês Olha isso aqui, gente Vamos tirar uma foto aqui, ó Olha que lindo, gente Gente, chegamos no túnel de luzes Uhul Olha que lindo Que lindo Olha, gente, que incrível Fica aí pra tirar foto Gente, olha que enorme esse túnel Gente, é muita luz Muita luz mesmo Muito lindo Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Estamos tirando várias fotos, gente E anda, anda, anda E o túnel não acaba É muito grande Incrível, incrível Olha que lindo, gente Olha Aí, pessoal Estamos chegando no final do túnel já E olha ali o show de luz Que tem lá fora também Ali que é aquele que eu mostrei lá de cima, né, gente Ficava as aguinhas subindo assim, ó Aí é tipo um aquário de luzes, né Olha que incrível É muita luz, gente Muita, muita luz Mas também não é barato Pra entrar nesse parque, não, gente Então tem que ser muita luz mesmo, né Ai, que lindo Incrível Ó, gente Tem lá em cima também Que você pode subir Pra você assistir ali O show das luzes, ó Olha só Mãe, a Dori Cadê a Dori? Ali é a Dori O nome é a Dori Que legal, gente Olha Olha isso Olha, gente Que lindo Olha aqui E aqui tem o show das luzes, gente Ele vai mudando, né Ali A Madinha queria vir aqui ver o show Olha, tem o rosto brilhante É mesmo Tem tipo ali, ó, gente Vermelhinha Umas florzinhas, ó Acabou o show Ih, acabou o show Acabou não Ele vai acender de novo Olha que lindo Ai, meu Deus Que lindo Agora é um céu Agora é um céu, gente Olha, era uma De animais, né Mar Depois animais E agora é o céu, ó Que lindo Tudo ficou verde E as montanhas Pode? Não pode Não pode O que é isso? Olha o arco-íris Acabou não amor, vai trocando Toda hora vai trocando Agora vai trocar Agora vai trocar Agora que a gente vai procurar Um lugar pra comer Que a gente tá com fome A gente tem a moça É verdade, né? Olha, Amanda Vem aqui, tem outro túnel ali, Amanda Olha lá Ó, gente O Rodrigo foi ali no banheiro E no verão, gente Não tem as luzes Aí é tipo parque das flores É um parque das flores, né? Olha que lindo que fica aqui no verão Cheio de flores A gente vai vir no verão também Pra filmar de dia daí, né? Aí no verão é mais barato pra entrar Agora no inverno é meio carinho Por causa das luzes, né? Mas é bem legal, gente Compensa muito É muito legal mesmo Esse é o verde Que a gente tinha visto É mesmo Olha, gente Outro túnel aqui, ó Ali tem o túnel branco Que a gente passou pra ir, né? Aí pra voltar Tem esse outro túnel aqui Verde Ai, que lindo, gente Olha, fica acendendo As rosinhas lilás, né? Olha que lindas Tem lilás, rosas É mesmo Pink, pink e lilás, né, amor? É, pink e lilás Olha que lindo Quem tá aqui, gente? Olha, gente Aqui dentro fica verde Fica meio preto e branco Na filmagem, né? Mas é verdinho, verdinho As florzinhas, olha Que lindo Lilás Fica bem legal Bem bonito Tiagofolk Olha, sim Tá com sencora Ah weirdo Ah 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 É, tá preto e branco, né? Parece, mas não é não Em filmagem fica um pouco Tapinha Os túneis são bem grandes, gente Bem grandes mesmo, de luzes Bem bonito pra tirar foto, né? Bem legal Olha lá, gente O negócio que a gente subiu em cima Pra ver o parque de cima, ele acende as luzes também A noite, né? Fica legal Parece um disco voador, né? Viu pra lá? Viu pra lá? Nós já tínhamos ido, pra cá não Olha que bonitinho, gente, as ervinhas Estamos à procura de um restaurante, gente Pra jantar O negócio que eu vou fazer? O negócio que eu vou fazer? O negócio que eu vou fazer? Viu pra lá? Aqui, mas... Veja... O negócio que eu vou fazer? Aqui tem vários restaurantes, gente, mas não achamos ainda o que a minha amiga falou, né? Que é o das carnes, da costelona Ó, isso aqui é de hambúrguer, né? Estamos ainda na saga do restaurante, gente, não estamos achando o restaurante Mas olha aqui também como é que tá bonito Onde vocês vão? Vamos ver o que é aqui Aqui é aquele lugar que você põe o pé, gente Os peixinhos vêm, você põe o pé ali, os peixinhos vêm limpar o seu pé Não, não tem peixinha, só pra esquentar o pé Ah, é água quente, né? Sendo fumaça, ó Que legal, vamos? Vamos Nesse frio molhar o pé, depois você sai que o pé fica gelado, hein Olha, gente, que bonito aqui também Olha, gente, que bonito aqui também Olha, gente, que bonito aqui também Olha, olha aí Olha, olha o pé Cuidado aí, esses buracos, hein Outro restaurante, vamos ver o que tem aqui Que tá difícil, gente Tá difícil achar um restaurante bom Mas tem vários tipos, né, pra todos os gostos É que aqui o povo é enjoado mesmo Aqui é de massas, ó Macarrões Restaurante italiano Você quer um macarão, né, Rafa? Vamos ver se você acha da carne Se nós na chave ainda vem aqui no macarrão Achamos aqui o restaurante da Costela, ó E olha aqui, gente Todos os pratos que tem nesse restaurante, ó A gente vai pegar esse aqui, ó Que é a costelona Que tem pra três a quatro pessoas Ou pra duas pessoas, ó A costela e a batata Mas tem vários tipos de comida, ó Tem carê Olha o prato infantil, que bonitinho Mas as meninas não querem, não Elas querem a costela também Mas tem vários tipos de coisas, ó Tem camarão, tem frango Olha os camarãozão, né Olha a entradinha aqui, bonitinha, gente As estrelinhas Quem tá com fome? Tamo aqui, pessoal Tamo aqui, pessoal Na fila, esperando Olha ali os lugares de Chups Tamo aqui esperando, né, Mandinha? É, ela é o restaurante Estamos aqui na fila, gente, ó Na fila, né, Amanda? Com fome Chegou aqui, galera A costelona A gente pegou aquela pra três a quatro pessoas E pegou esse aqui, ó Com linguiçinha Né, filha? Não peguei pra vocês As doidinhas agora Começou a correr ali no meio das luzes Agora igual a doida Olha que legal aqui também Ali é o restaurante que a gente foi Mas não encheu muito, não Gente, a costela é meio magra O pai não gostou da costela, não O Rodrigo não gostou muito, não Nem comeu Comeu só as linguiçinhas, né, amor? Não é bom, não, né? Olha, gente Aqui tem um laguinho Aí, galera Aqui tem umas barraquinhas De comidas também A gente se arrependeu De não vir aqui Pegar umas coisas menores, né? E ir comprando algumas coisas menores E comendo Aqui tem tipo uma padoca Aqui são só barraquinhas, gente Galera, voltamos pra entrada Já estamos indo embora De novo? Olha aqui, olha aqui fora agora Acabamos de sair aqui do parque Olha aqui fora Que lindo que tá Muito bonito E as duas batatinhas Não para de fazer arte Né? Não para de fazer arte E bora, bora, galera Engraçado que no vídeo As luzes saem meio apagadas, gente Mas ao vivo Elas ficam bem fortes Já saímos do parque, gente Olha, o parque é maravilhoso É lindo A gente amou É muito bonito mesmo Mas lá no restaurante A gente se arrependeu um pouco Porque a costela é muito magra Não vem quase carne A gente ficou com um pouco de fome ainda O Rodrigo não gostou da costela Então eu acho que compensa mais Você ir ou pegar um restaurante de massa Que a gente tinha visto Ou você pegar as barraquinhas pra fora Porque tem várias coisas As barraquinhas ali Tem franguinho frito Tem um monte de coisa Takoyaki, né? Aí eu acho que compensa Ir pegando de pouquinho Nas barraquinhas, né? Porque aqui a gente paga a entrada Aqui você paga 2.300 de entrada Tanto adulto como criança Aí você ganha tipo 1.000 ienes por pessoa Pra você comer dentro do parque Então Você é obrigado a comer, né? Então compensa você pegando As barraquinhas Eu acho É a nossa opinião, tá? A próxima vez A gente vai fazer isso mesmo Então Mas o parque compensa muito É muito bonito Vocês gostaram, meninas? Do parque? Bem bonito, né? E aí a gente vai ver Se vem no verão Pra ver as flores também Porque na primavera, né? Fica cheio de flores Aí vamos ver pra vir também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Curte aí Compartilha E se inscreve no nosso canal Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau